Oi gente, tudo bem? Eu vim gravar esse vídeo para responder a tag da Luisa Peron. Ela fez a tag pelo Face, então eu vou aqui responder. Primeira pergunta que ela me fez, qual o meu doce favorito? Sem sombra de dúvidas é o chocolate. De qualquer tipo, branco, preto, amargo, leite, meio amargo, enfim. Tudo que leva chocolate, para mim, tem o seu valor. É uma sobremesa campeã, eu adoro, abuso, me lambuzo, enfim, chocolate. A outra pergunta dela é uma mania. Segundo meu esposo, eu tenho várias manias e ele sempre fica enumerando algumas delas. Mas uma que se destaca bem, e eu confesso, é a minha mania de organização. Assim, eu gosto das coisas bem arrumadas, bem organizadas. CDs, se tiver um monte de CDs, eu tenho que arrumar eles em uma ordem, em uma sequência. CDs, DVDs, livros, eu tenho que organizar ele por tamanho, enfim. Se eu for na casa de uma pessoa e ver um quadro torto, por exemplo. Se for uma pessoa íntima, eu vou lá e conserto e ajeito, porque é mais forte do que eu, gente. Eu olho e aquilo fica me instigando, tira a minha atenção, a minha concentração. Então, se for, por exemplo, um local que eu não vou poder mudar, eu tenho que mudar de posição. Porque realmente aquilo atrai a minha atenção e tira a minha concentração. É mais forte do que eu. Então, eu gosto de tudo organizado. Então, essa minha mania que eu tenho e confesso é da organização. Eu gosto de tudo bonitinho, tudo dejeitazinho, tudo virado, os cabelos todos virados para um lado só. Meu guarda-roupa é assim, separado por cor. Enfim, mania de organização, eu confesso, eu tenho. E a outra pergunta foi uma viagem que marcou assim a minha vida. Eu tive algumas viagens muito legais que eu fiz, mas essa foi para Porto Seguro e Arraial da Ajuda, aqui na Bahia mesmo. Foi a minha primeira viagem de avião. E ela tem uma particularidade que foi a viagem que eu fiz sozinha. Eu e Deus, gente. Mas eu sempre, eu confesso que eu não nasci para viver sozinha. Eu não gosto, eu detesto ficar sozinha em casa, sair sozinha. Enfim, nunca moraria sozinha. Mas, às vezes eu tinha vontade de fazer as coisas, de ir para o lugar e não tinha com quem ir. E aí eu desistia de ir. E aí eu falei, um dia que eu fizer uma viagem sozinha, isso vai marcar a minha vida. E aí eu fiz, foi, tem mais de um ano e meio, mais ou menos, que eu fiz essa viagem. Tinha uma dessas promoções aí de compra coletiva. Eu comprei a hospedagem, depois entrei no site da Companhia Aérea, comprei as passagens e fui. Cinco dias. E foi maravilhoso. Realmente marcou a minha vida. Consegui esse feito dessa viagem, então. Eu digo, depois que eu viajei sozinha, eu faço qualquer coisa sozinha. E realmente marcou, porque hoje eu não me prendo a nada. Estou afim de ir, não tenho companhia, eu vou sozinha. Agora, sozinha nunca mais, porque do meu pequeno, do Maurício, sempre eu carrego ele comigo. Mas, enfim, foi assim, inesquecível. Lá na pousada, eu conheci pessoas de outro estado, que eu mantenho contato até hoje. Uma amizade forte, verdadeira, que a gente construiu e a gente conversa. Enfim, foi. Voei de parapente. Fui em parque aquático. Enfim, foi maravilhoso. Essa oportunidade, que graças a Deus eu consegui, tirei esse medo, esse trauma de mim. E me diverti muito e valeu muito a pena. Então, essa vai ficar marcada na minha vida, com certeza. Foi pra, então, Porto Seguro e Arraial da Juta. É isso, a tag foi essa. Obrigada, Lu, por ter me tagueado. E obrigada pelo carinho, por assistir os meus vídeos. E até a próxima. Tchau.